Salve galera! Então é o seguinte, esse aqui é um tutorial só para a gente começar, vocês vão seguir exatamente como eu disser, beleza? No Classroom da Recuperação vai ter uma atividade de artes e aí vocês já tem no nome de vocês duas imagens para fazer o download. É só clicar na imagem, depois com os dois dedos ou o botão direito e salvar a imagem como salvem na pasta de download do próprio Chromebook de vocês. Depois disso a gente vai entrar no Pixel, só que a gente vai entrar no Pixel E, como sempre, nunca no Pixel X, Pixel E e não o X. Eu vou ensinar vocês na aula a fazer o login aqui e tudo certo. E a gente vai abrir uma das imagens, então eu venho aqui, abrir imagem, eu vou abrir a imagem de fundo que vai estar na minha pasta Downloads. O fundo é esse cidade. Pronto, abri a pasta Cidades. E a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esse cadeadinho que tem aqui na camada de fundo, para ela ficar livre, para a gente poder movimentar ela. Sempre que vocês quiserem movimentar a imagem assim, que nem eu estou fazendo, a gente vem aqui nessa setinha de organização. Ou no teclado, a gente pode ver os atalhos aqui em Ajuda, Keyboard, Shortcuts, é a letra V. Onde é que ela está aqui? Aqui, a Range, que é Organizar. É a letra V no teclado. E eu vou já começar criando uma ilusão de fundo. O que é isso? Eu vou pegar bem essa parte aqui, vocês vão fazer igual eu, tá? Essa parte aqui do prédio marrom e do prédio cinza. Eu vou selecionar a camada de laço. E aqui em cima, nas opções de laço, eu vou escolher o laço poligonal. E eu vou delicadamente, com bastante atenção, cortar esses prédios aqui que eu estou cortando. Vocês vão entender por que já, já. Eu vou fazer meio rápido, mas vocês façam com bastante capricho, esmero e delicadeza. Se der errado, e vai der errado, essa ferramenta é bem chata, vocês começam de novo, tá? Não vai ter outra escolha. Então eu vou recortar os prédios do céu. Vocês podem vir até aqui. Aí aqui, ó, eu vou vir até aqui embaixo. Eu vou atravessar todos esses prédios aqui, até mais ou menos a linha desse marrom, que é mais ou menos aqui. Eu vou subir até onde eu comecei e clicar. Ele vai ficar piscando. E agora? Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. E vou selecionar aqui a ferramenta de Arrange. Olha o que eu fiz, ó. Eu criei uma cópia do prédio. Tá? Tá vendo aqui, ó? Até apareceu uma imagem nova, ó. Essa é o fundo. Essa é a do prédio novo. E eu vou clicar com o botão direito e vou dar o nome. Eu vou dar o nome de prédios. Beleza. Segunda parte, eu vou colocar um outro personagem aqui. Então, eu venho aqui em File. Só um minutinho. Eu venho aqui. Pronto. Então, agora a gente vai colocar o Colosso aqui. A gente vem em File. A gente pode escolher nova imagem, tá? Ou imagem aberta, ou abrir o URL da imagem. Só que o jeito que eu acho que é mais interessante, é a gente abrir a pasta de download e arrastar. Eu pego o tal do Colosso, o Goia, e só lanço aqui. E ele vai perguntar se pra abrir uma imagem numa nova aba ou na atual. A gente vai escolher a atual. Joia, ela tá aqui, ó. Uma nova camada, certo? Ó, a camada do prédio. A camada do fundo, né? Que fica aqui no fundo. E a camada do Colosso. Deixa a camada do prédio aqui no meio. O Colosso, a gente vai ter mais dificuldade pra isolar ele. Mas a gente vai usar a mesma ferramenta de laço, ó. Laço poligonal. Então eu vou bem bonitinho. Vocês façam isso com mais atenção do que eu tô fazendo aqui, tá, gente? Por favor. Aqui também. A perna dele. É a silhueta, né? Quando a gente estiver chegando perto, é melhor vocês irem mais devagar pra não dar erro. Porque essa ferramenta sempre dá erro. Você tem que voltar tudo de novo. Pronto. Se eu estivesse bem onde eu comecei, ela tá piscando. Eu vou dar no teclado Ctrl C, Ctrl V. E clicar aqui na setinha. Pronto. Eu tenho isolado o nosso Goia Colossus. O que a gente faz com essa camada aqui? A gente pode deletar. Eu aperto o Backspace e ela vai embora. Tá? E agora a gente vai unir isso daqui aqui, ó. Então eu vou pegar esse prédio, vou colocar bem sincronizado como ele tava. Acho que tá certo, né? É, tá certo. Não pode deixar torto, tá, ó. Tem que deixar certinho. E eu vou colocar o Goia aqui, ó. Bem aqui. Qual é a mágica agora? A camada do Goia, ó. É essa primeira aqui. E a camada dos prédios, é essa daqui. Ó, não tá certinho, hein. Agora que eu vi. Depois eu arrumo. Deixa eu arrumar um pouquinho. Tchum, tchum, tchum. Eu vou pegar a camada do prédio, vou segurar e colocar em cima. Pronto. Pra parecer que ele tá nesse cenário. Só que, gente, tá muito pouco, né? Tá meio tosco isso daqui. E aí vocês vão brincar a maneira de vocês o que tem aqui em ajustes, tá? Vamos selecionar uma camada. Eu acho que eu quero deixar tudo preto e branco. Então eu vou aqui no fundo, né? Eu selecionei a camada do fundo. Ajustes e saturação. Eu quero deixar ele preto e branco. Então eu venho aqui em saturação e... Ficou preto e branco. Apliquei. Ué, por que aqui não ficou preto e branco? Porque essa é a camada do prédio, né? Então, camada do prédio. Ajustes, saturação. Olha lá, vai ficar preto e branco. Ficou preto e branco. Beleza. Eu quero deixar ele preto e branco também. Então eu seleciono a camada dele, que é essa aqui, ó. Ajustes, saturação, preto e branco. Legal. Ainda não tá muito, né? Realista. Então a gente pode brincar também... Deixa eu ver aqui na camada do fundo. Com temperatura... Por exemplo... E aí eu tenho que fazer isso igual em todas, tá? Eu não posso fazer em uma só. Ah, agora vai ficar divertido, eu acho. Olha lá. Eu posso brincar também com brilho e contraste. Brilho e contraste. Brilho e contraste. Brilho e contraste. Tá muito bem feito? Não. Aqui em cima, né? Tá estranho. Vamos dar um zoom aqui e tentar mexer. É a camada do Goya, né? Do Colossus. É essa daqui, a do meio. Eu posso pegar a borracha, por exemplo. Deixar ela bem aqui na opacidade. Pequenininha e... Opa. Apagar aí esses cortes muito retos que eu fiz. Tá? Pra deixar mais natural possível. Tá bom? E bem, vocês podem brincar também de... Vim aqui, ó. Com o solzinho. Ou com essa esquivar. Pra abrir, fazer sombras. Deixar mais ainda parecido que ele faz parte desse cenário. Se eu quiser fazer sombreamento mesmo, eu posso pegar o pincel, ó. Colocar aqui a cor preta. E, selecionando a camada que eu quiser. Eu posso fazer a sombra. Óbvio, essa sombra tá muito grande, né? Tá muito forte. Então eu posso clicar no ajustes aqui, ó. E diminuir essa sombra. Tá bom? Se vocês quiserem colocar um helicóptero, um avião. Colocar algum outro item, alguma outra... Algum outro elemento, pode colocar. Tá bom? E também dá pra gente brincar com essa opção aqui, ó. Dois dedos. Modo de mistura. Ó lá. Eu posso escolher algum. Ó que legal. Que dê mais impressão ainda que é um gigante de dano na cidade. Nem todos, né? Depende da imagem. Alguns não ficam legais. Olha esse aqui. Então vocês vão decidir como é que vai ficar melhor. Terminei. Eu venho em File. Salvar. Eu dou o nome. Tá? Pode ser em PNG ou JPEG mesmo. Ok. Venho aqui. Adicionar o Criar. Arquivo. Upload. E acho aonde eu salvei na minha pasta de downloads. Pronto. Tá aqui o meu trabalho. E eu posso entregar a tarefa. E eu posso entregar o Criar. 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 E eu posso entregar o Criar.